Canto mais chão, a glória e a canção de um ar Pai, o meu carinho, sobre teus olhos a mão de banheir E quando puder descansar Ficarei toda noite ao meu lar Arinai Arinai Pela uma vez A princesa que canta no ar Tinha nos olhos Essa cor verde fina do ar E quando o ar chegou tudo minha E quando o ar partiu tudo triste ficou A chefe A chefe A chefe A chefe A chefe Amém. Amém.